Vai botar mais? É o chorinho do chorinho, pô. É o chorinho, é o chorinho, é o chorinho, é o chorinho. O Lins, rapaziada, tô vendo aqui no WhatsApp aqui. O Lins, ele mandou o vídeo, eu mandei um áudio pra ele, depois ele falou que eu nem respondi ele. Eu mandei o áudio e ele que não me respondeu. Tinha acabado de entrar, porra, na... Ahn... Ahn... Tava sem internet, porra. Caiu a luz, caiu tudo, a internet vai junto com a luz. Tá, no 4G também, né? Tinha daqui que ele joga no 4G e fica rotando, né? Aí ele ficou nessa, assim, aí voltou a internet, aí voltou a luz, aí caiu a luz. Tá lá, tá lá, tá lá. E deu, e deu, e deu, e deu, e deu, e deu, e deu. Tá lá, porra, tá lá, porra. Ai, caralho. Ó, mas já tá ele. Olha o dele, porra. É, Lins. Olha o cara de alegria dele, meu Deus. Ai, caralho. Meu Deus do céu. Caralho. Caralho. Lins, qualquer coisa que... Uma Dragon Lore viria. Uma Dragon Lore viria. Qualquer skin do site viria, mano. 9, 9, 6. Aí, Lins, tu tem a oportunidade de mudar a tua vida e tu quer descansa de uma luz. Tu podia ter pedido essa round de 7 mil dólares. Aí, ó. Aí, guys, é o cupom mago que eu depositei aqui, ó. Primeiro a gente depositou 150 pro Linus. Aí nós conseguimos a luva. A luva não tinha. Aí nós foi arriscar pra outra luva, o Linus mamou. Aí eu falei, não, vou colocar mais 100zinho pro Linus. Coloquei mais 100 dol. Veio a luva de 334. É o cupom mago, caralho. Mago, M-A-G-O, 40% de bônus. Ah, chegou a luva, hein, Lins. Chegou a luva, Lins. Meu Deus, recebe logo isso pra não dar cagada. 400 dol ela vale, na real. Eu, rapaz, eu, rapaz, eu... Aqui, ó, Lins. Depois, ó, papo 10 mesmo. Depois faz isso, ó. Você vem aqui, ó, no seu histórico de pagamento que eu depositei duas vezes pra tu. 250 dol deu no total. 250 dol. Você vai bater uma... Ó, tu vai bater uma print disso daqui mostrando que depositou o seu ID e tal. Vai clicar aqui em sorteio ativo. Isso daqui só aparece pra quem usa extensão. Se você não usar extensão... Ah, não, Saulo, não gosto. Não, mas pra galera que não usa, o canal do Saulo. Vem no vídeo aqui, ó, no vídeo do canal. Formulário, seis kits. Clica, pá, pum. Foi. Aí entra aqui e preenche que cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Usando o cupom MAGO, é claro, né? 250 dol vai ser 250 chances de ganhar um desses kits que valem mais de 26 mil reais. Mano, o foda é que agora acabou de vir uma porcentagem baixíssima. Qual que é a chance de vir outra porcentagem baixa? Você queria uma fade, né, Rolins? Fade. Qualquer coisa, qualquer coisa. Até um saco de pipoca agora já tá... Meu Deus, meu Deus. Uma agora vai ganhar uma bazuca, senhor. Olha isso. Mano, eu gosto do 1.95, mano. Eu já ganhei bastante com ela. Agora o colega, meu Deus, ganhou agora. Meu Deus. Bota a unha agora, Saulo, a unha nessa daí. 4, 4, 4, mano. Imagina. Vamos ver agora aqui os Probability Fair se alguma foi pertinho de ganhar. Só pra, tipo, né? Aí, ó. Probability, Probability. Probability é o justo. Nossa, olha aqui, Lins. Porra, Lins. Mas tá lindo, né, Luvinha? Não, tá doido. Tá bom, tá ótimo. Se eu não for escamado, ficou top. Vamos ver ela lá dentro do jogo. Vamos ver. Bloat 0, 36. Olha aí a sua Luvinha, Lins. Tá lá. Você não vai vender essa daí, não, né? Pelo amor de Deus, que eu dei uma faca pro Lins, guys. Uma Butterfly Tiger Tooth. Você não me deu. Dei. Era bi, era bi. Não, você me deu, mas era business. Aí eu... Era. Eu... Eu vou pagar. Eu falei pro Lins. Lins, posso te mandar em skin? Eu falei, pode. Aí eu vendo. Aí ele vendeu. E com qual faquinha que você vai combar ela? Qual o Lu? Qual a faquinha? Eu não tenho faca, né? Lins, ó. Vou fazer a boa pra tu, tá? 99% fade, tá ok? Que isso? Emprestada, né? Emprestada. Emprestada, emprestada. Emprestada, emprestada. Agora o kit tá montado. Pode. Pra emprestar pra você. Só não vai ser o escamado, pelo amor de Deus. Não, mas se eu for escamado, eu já tô antes de eu aceitar. Já diga logo aí. Se der cagado, eu não vou pagar, não. Porque você que não vai pagar, né? Não, vai pagar sim. Negativo. Já deixa eu ver o preço dela aqui, ó. Eu não tenho dinheiro. Já tô fazendo pra todo mundo ver aí. Eu não tenho dinheiro. 2 mil real, viu, Lins? Já bota 2 mil. Vai, Lins. Mostra aí na live dentro do jogo aí que eu quero ver aqui. Aí, Lins. Aí. Tá feliz o menino. Realizamos o sonho de Junior Lins, viu? O sonho dele desde quando lançou as... Tá realizadinho. Essa luva era, man. Ó pai, olha aí. Olha aí. Tá vendo que ela combina com a Feige? Que a Feige começa a malerinha, ó. Caralho, combina mesmo, hein? Combina, pô. Ela começa a malerinha, ó. Começa na mão aqui, ó. A malerinha. Tá feliz o menino ou não tá? Agora puxa a caçura, Lins. Que eu acho que sua cara é meio douradinha, não é não? Me perdoe, viu, meu patrão. Olha. Com licença, viu que o menino agora tá enjoado. Eu tô igual o Moisés aqui, andando pela água. Agora, Lins, tu tem que falar assim, ó. Obrigado, senhor mago. Obrigado, senhor mago. Quem te deu isso aí? Não, senhor não. Mago, 40% e muita sorte. Quem te deu isso aí? Isso aí foi o mago. Imito a tartaruga, Lins. Ih, tartaruga, faz que barulho. Ah, já me lembro. Como é que é? Como é que é fazer só pra me lembrar? Rapaziada, então, ó. Quem quiser depositar no csgo.net, deposite utilizando o cupom MAGO, que te dá 40% de bônus no depósito. Ainda faz você participar daquele sorteio lá. Saguei um sorteio de 6 kits de mais de 26 mil reais. Chama no Dali. Ainda faz você participar daquele sorteio lá.